Hoje eu tenho uma ótima notícia pra você que vai lhe dar uma injeção de ânimo. E até o final dessa reflexão você vai descobrir quem é o grande vilão que impede você de avançar e se realizar na sua vida. Nessa meditação eu falei que nós devemos tomar cuidado pra não querer ser igual ou melhor que os heróis da superação. É mais ou menos como aquela pessoa que tá começando a aprender a andar de kart e ele já quer ser melhor que o Ayrton Senna, que o Mikael Schumacher. É importante também não se subestimar diante dos heróis da Bíblia. Sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando pra Bíblia, imaginando que aqueles homens são perfeitos e que não tiveram erros, nós vamos estar incorrendo num grande erro, porque eles tiveram. A gente às vezes não sabe disso porque não tem muita prática de ler toda a Bíblia. A gente vai engolindo aquilo que vão passando. Boa parte das pessoas não tem o cuidado de pegar a Bíblia, abrir e começar a estudar. Aí ela vai simplesmente ouvindo sermões aqui e acolá e vai ouvindo só aquilo que os outros querem contar. Deixa eu ler aqui uma passagem bíblica que vai te ajudar a entender isso que eu tô dizendo. Atos capítulo 13, versículo 22 diz Essa declaração é uma declaração de Deus acerca de Davi. Já imaginou Deus falando isso de você? De fato, Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Ele teve inúmeras conquistas. Alcançou o carinho, o respeito e a lealdade de seu povo. Aliás, tem uma passagem na Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 11, dos versos 17 a 19, onde Davi está num forte, ele está num lugar e ele tem uma sensação de sede muito forte. E ele diz, quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Parece algo muito simples, não é? Mas não era. Porque pra sair de onde estava Davi e ir até esse poço, tinha que passar pelo acampamento dos filisteus. E eles estavam muito bem armados e preparados pra iniciar uma grande guerra e destruir quem quer que fosse que passasse por ali. Todavia, Davi era tão amado e os seus guerreiros, os seus companheiros tinham tamanho respeito e consideração por ele, que estes homens arriscam as suas vidas pra ir buscar água pra Davi e trazer até ele. Tá vendo? Então, de fato, Davi foi um grande conquistador. Agora, de todas as glórias e conquistas de Davi, nenhuma delas se compara a esta declaração. Homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Há quem diga que tudo o que Davi alcançou, só alcançou porque, antes de tudo, ele procurou agradar a Deus. Talvez seja por isso que ele mesmo escreveu num dos salmos, o de número 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, você quer ver os seus desejos se realizando? Então, primeiro conheça qual é o desejo de Deus e seja você um instrumento pra ajudar Deus realizar o seu desejo na terra. E aí, Deus vai poder realizar os desejos do seu coração. Agora, muitos de nós desanimamos só de pensar no que nós teremos que fazer pra agradar a Deus. Nós pensamos assim que teríamos que operar sinais, maravilhas, como Jesus fez, realizar grandes feitos, ou quem sabe atingir um alto nível de santidade. Mas isso é a ideia que a religião implantou na nossa mente. Agradar a Deus não significa atingir o mais alto nível de perfeição, ou nunca cometer um erro ou pecado. Sabe por quê? Note que Davi cometeu muitos erros e muitos pecados. Se você quer conhecer dois dos mais cabeludos pecados de Davi, veja o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 a 27. É lá que fala do pecado do adultério e do assassinato. Então, nós observamos que Davi, ele teve sim muitos erros, muitos pecados. Aí você me pergunta, mas Ney, como então Deus pode fazer uma declaração como esta? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Bem, quando Deus fala isso de Davi, duas coisas nós precisamos saber. A mais importante é que Deus estava projetando em Davi a sombra do que seria Jesus. Porque, de fato mesmo, só Jesus foi o único homem na terra que cumpriu toda a vontade de Deus. Então, quando Deus faz essa declaração sobre Davi, uma das coisas é que Deus está projetando nele a figura de Jesus. Assim como Deus também projetou em Moisés, por exemplo, a figura do libertador, que tirou o povo da escravidão do Egito e levou o povo para uma terra que emana leite e mel, é aquilo que Jesus faria libertando o povo do pecado e trazendo o povo para uma vida debaixo da sua graça. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que Deus conhece muito bem cada um de seus filhos. E Deus não fica olhando para os nossos eventuais erros e pecados, mas sim para a disposição do nosso coração. Porque para Deus o que importa não é se você conseguiu fazer a coisa perfeita, mas é se houve no seu coração a intenção de fazer. É isso que Deus olha. Salmo 103, versos 13 e 14 diz assim, Aí você vai me perguntar, mas então por que é que eu vivo nessa crise de culpa e medo e não consigo sair do lugar, não consigo me realizar, não consigo avançar na minha caminhada cristã, na minha vida cristã? Talvez você também tenha sido vítima, ou pelo menos influenciado pelo pensamento religioso hipócrita de alguns dos líderes religiosos que imperam nesse país. Há muitas pessoas que por não conseguirem atingir a vida santa que idealizaram para si, eles ficam tentando projetar essa vida nos outros. Eu vou dar um exemplo. O cidadão gostaria de jejuar três dias, mas ele não consegue. Sabe o que ele faz então? Ele vai para o altar da sua igreja e diz, Vocês têm que jejuar, vocês estão vivendo uma vida muito tranquila, uma vida muito confortável, uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Vocês têm que buscar Deus em jejum e oração. Na verdade, essa pregação, esse grito que há dentro dele, talvez seja um grito da sua própria consciência que o cobra para tentar levar uma vida mais consagrada a Deus. Ele não consegue. E aí ele tenta jogar sobre você. Só que Deus não tem um padrão de agir para todo mundo. Deus a um, ele dá um talento, para outro ele dá dois, para outro ele dá três. Não dá para eu cobrar de você aquilo que Deus quer de mim. Mas tem gente que não tem essa maturidade. Então Deus está cobrando dele, ele vai para o altar e prega que Deus está cobrando da igreja. E aí a gente às vezes passa uma boa parte da nossa vida ouvindo sermões e mais sermões de cobrança, sermões e mais sermões de acusação. E isso vem de pessoas que talvez nunca tiveram uma verdadeira experiência com a graça de Jesus Cristo. Então talvez seja isso que fica na sua mente tentando tirar a tua paz. O grande vilão da sua vida talvez seja um pensamento religioso hipócrita que cobra de você algo que Deus nunca pediu, mas talvez você ouviu porque esteve de frente do altar de alguém que não soube interpretar os seus sentimentos. E a minha oração é que o Senhor Jesus Cristo consiga apagar da sua mente toda a cobrança, toda a culpa, tudo aquilo que não é para você. Que o Senhor agora traga para o teu coração um alívio, uma tranquilidade, uma paz, uma alegria e recarregue as suas energias, te dê força, te dê alegria, te dê disposição para você enfrentar mais um dia, quem sabe um dia de muitas dificuldades, mas saiba que o teu Pai está do teu lado, cuidando de você, caminhando com você. É Ele que te toma pela tua mão e te conduz. Que Deus te abençoe. Por favor, compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas. Não te custa nada, é só você dar um clique em compartilhar. E você vai me ajudar e possivelmente será instrumento de Deus na vida de alguém. Se não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora, também não te custa nada. Um abraço, fique com Deus.